Olá, estamos de volta aí com mais uma aula do nosso curso de SketchUp Layout e eu quero nessa aula abrir com você um documento em branco, um documento novo, também quero salvar um documento e trabalhar aí com a navegação aí dentro do layout. Então vamos lá no arquivo nova ou Ctrl N, quem gosta de atalhos, tá? Então ele abre aqueles primeiros passos, aquela janelinha que a gente já mostrou na outra aula, tá? Então eu quero escolher aqui, eu posso escolher entre A3 Paisagem, A3 em branco ou A3 Retrato, A4 Paisagem, você pode escolher algumas pré-definições aqui, tá? Eu vou escolher o A3 Paisagem com margem e a grade, tá? Então eu escolhi, clico lá em aberta e pronto, tá aberto o meu documento, tá? Muito simples, não tem segredo nenhum, posso configurar aqui lá no arquivo, configurar documento, eu posso configurar a minha margem, então eu vou lá em papel, tá? E largura e altura, que é o A3 que a gente já escolheu, tá? Margem, a esquerda tá com milímetros, né? Então vamos lá, escolher unidades, metros. Essa é a vantagem de você criar um arquivo modelo, que eu vou falar depois, tá? A gente criar um arquivo base que já esteja configurado em metros, já esteja configurado o nosso papel, né? Então tudo isso é super interessante, dá pra configurar várias coisas, deixar pronto pra você utilizar, tá? Você não precisa ficar configurando isso toda vez, né? Mas eu vou falar disso em outra aula aí pra você. Então margens, a esquerda, vamos colocar lá, 0,025, dois centímetros e meio, tá? Ele já arrumou aqui pra mim, ó, ok? Então se você quiser alterar, beleza. Eu acho que dá pra enxergar essa grade azul clarinha, tá? Mas se você quiser aumentar, escurecer um pouquinho mais a cor também, tudo bem. É só você clicar aqui na cor, né? Na verdade a grade é em outro lugar, né? A grade é lá no grade. Mas eu quero configurar aqui a margem. Então vou clicar em cima da cor margem e aí eu clico aqui em cima da roda de cores, tá? A roda de cores ele trabalha escolhendo a cor aqui e aqui a tonalidade de cinza, se ele quer mais preto ou mais branco. E aí você escolhe a cor da margem. Eu gosto de deixar a margem preta, tá? Vou imprimir em preto e já tá aparecendo aí pra mim, ok? Então fechar. E aí eu quero desenhar qualquer objeto aqui sem a preocupação, né, de contar pra você o que eu tô fazendo. Isso eu vou contar numa outra aula. Eu quero só salvar esse arquivo pra você entender como é que eu abro um arquivo, como é que eu salvo um arquivo, tá? Então eu abri um arquivo novo agora com você. Agora eu vou salvar esse arquivo. Então eu vou lá no arquivo, salvar como, eu vou dar um nome pra ele, tá? Vou chamar aqui, vou criar uma pasta nova, vou chamar de arquivos de aula. Pronto. Vou salvar aqui dentro da pasta arquivos de aula. Eu vou chamar aqui de aula 2. Vou clicar em salvar. A extensão que ele salva é .layout. Geralmente a gente tá acostumado com .dwg, .skp, .skb, .doc, né, de Word. Então esse daqui ele tem uma terminação mais longa, né, que é .layout, tá? Então eu vou clicar em salvar, já dei o nome, salvei o arquivo. Beleza? Vou abrir um outro arquivo agora, um arquivo novo, só pra eu sair desse arquivo aqui. Então eu vou abrir um arquivo aqui, a 3 paisagem, tá? Sem margem. Então eu tô abrindo aqui em branco, pra criar uma nova prancha. Poderia, nesse momento, né, colocar depois as margens, ó, não tem problema nenhum, posso colocar grade posteriormente, tá? Então mesmo que você abri um arquivo em branco, você pode configurar ele da forma que você quiser. Então eu vou esconder aqui de volta. Legal, então eu abri um arquivo branco, abri um arquivo com margem, com grade, e aí eu quero abrir de volta o meu arquivo que eu salvei. Então eu vou lá no arquivo, abrir. Vou escolher o meu arquivo, o arquivo aula 2, layout, tá? Se eu não soubesse onde tava, eu ia ter que procurar aqui dentro do Windows, tá? Então o arquivo de aula, eu já sabia onde tava. Ele cria um backup, ó, backup de aula 2. Lembra que eu falei que era interessante o backup, né? Caso você tenha esse arquivo aqui corrompido, você pode abrir o backup. Mas tem que tomar cuidado pra não ficar abrindo só o backup, tá? O seu arquivo mesmo é o aula 2, ok? Então, clico aqui em abrir. Olha lá, abriu o arquivo que eu já tinha feito aí os retângulos, tá bom? Então é o seguinte, como é que funciona a visualização aqui dentro do layout, né? A rodinha do mouse, o scroll, ele também afasta rolando pra trás e aproxima rolando pra frente. O SketchUp é a mesma coisa. E é pra onde você apontar. Se você apontar pra esse retângulo menor, ele aproxima o retângulo menor, tá? Se você apontar pro retângulo maior, ele aproxima o retângulo maior, certo? Então, eu tenho outras configurações também aqui no visualizar, que é o zoom. Que aí você pode clicar com a tecla do mouse e arrastar. Eu não gosto muito porque você acaba perdendo uma configuração. Se você tiver desenhando uma ferramenta, né? Se você tiver com a ferramenta linha e girar a rodinha do mouse, você não perde a ferramenta linha. Já se você for lá no zoom, no visualizar, no zoom, aí você perde a ferramenta, tá? Então, eu não gosto muito não de ir lá no visualizar. Eu prefiro utilizar a rodinha do mouse. E tem lá o ampliar, que ele vai ampliando pra você, mas ele não vai apontando. Ele vai sempre pelo centro. Você não consegue apontar o mouse pro objeto que você quer. Eu não gosto muito, tá? Lá no visualizar, de novo, tem o tamanho real. Então, ele colocou a folha no tamanho real de impressão. Por isso que ela explodiu aí a tela, porque a tela é menor do que o tamanho A3. E tem o ajustar a página. O ajustar a página, ele é o mais legal, o mais interessante aqui nesse caso, porque ele centralizou a página pra mim aí. Caso você esteja com a página muito reduzida ou muito maior, você vai lá no visualizar, ajustar a página e acabou. Ele já centralizou aí pra você. Então, lá no visualizar também tem o modelo centralizado. Se você tiver com um modelo aí, ele vai centralizar todo o seu modelo. Se você tiver com o modelo aqui espalhado ou aberto na tela, visualizar, modelo centralizado. Ele centraliza o modelo. Ele pega os limites do modelo, mesmo que esteja passando pra fora da folha, e centraliza eles pra você. Essa ferramenta existe lá no SketchUp também, que é o modelo centralizado. Mas aqui, como eu tenho a prancha, não faz muito sentido, né? Faz mais sentido você ajustar na página. E aí, se você não quer utilizar ali o visualizar, você pode utilizar aqui do lado direito, ó. Ele tá com 47% de visualização. Se você colocar 100%, é a mesma coisa de você clicar no tamanho real, tá? O 100%. Se você colocar aqui visualização de 50%, ele reduz pra você metade, modelo centralizado e ajustar a página. Então, tá tudo muito rápido aqui também, né? Se você quiser utilizar aqui do lado direito inferior, também pode. Também, eu acho que é mais rápido até do que ir lá no visualizar, tá bom? Outra coisa é a rodinha do mouse. Se você apertar e segurar a rodinha do mouse, lá no SketchUp ele vira o orbitar. Aqui ele vira o pan, porque aqui ele não faz orbitar, tá? Aqui ele só vai arrastar a folha pros lados, tá? Você até consegue fazer orbitar dentro de uma janela depois com o modelo inserido do SketchUp. Mas você, com o pan aqui, você só arrasta a folha pros lados, ok? E aí, depois, eu posso criar mais de uma folha, mais de uma página, né? Criando aqui no adicionar e tal, mas eu vou contar isso aí numa outra aula, né? Porque eu posso querer imprimir aqui várias pranchas com várias perspectivas ou cortes, plantas, né? Então, eu vou escolhendo aí, eu uso muito o tamanho A3. Se eu utilizar aqui o tamanho A1, por exemplo, A2, talvez caiba todo o meu projeto. Mas eu utilizo muito o tamanho A3 e A4, né? Pra imprimir aí no escritório, imprimir numa gráfica rápida aí o meu trabalho. Então, eu utilizo mais pranchas, mais páginas e por isso que é interessante, né? Eu utilizar aqui, adicionar páginas. Eu coloco na primeira página o layout, na segunda página eu coloco cortes e elevações, depois eu coloco perspectiva. Então, eu vou montando dessa forma aí, tá? Se você quiser montar uma prancha inteira com todos, também é legal, mas aí você precisa fazer aí uma plotagem, tá bom? Então, essa aula eu vou terminando por aqui, que era mais a navegação aí, pra você se encontrar dentro do SketchUp, conseguir se movimentar e entender um pouquinho aí de como é que abre, como é que salva um arquivo, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.